MÚSICA MÚSICA Ele tem 41 anos de idade É terapeuta ocupacional E acredite se quiser É especializada em saúde mental Como eu não sei explicar isso Tinha uma banda chamada Cor de Rosa E hoje tem os Farofas Estou de frente hoje com o Vugo Odilon Que também é conhecido nas noites como Ricardo Diamante Tudo bom Ricardo? Tudo ótimo Você está bem? Estou maravilhosamente bem Está preparado? Estou Abre isso senão você esporca Mas a minha primeira pergunta já é sobre esses seus trajes Por que você veio fantasiado assim Fazendo vestibular para defunto nesses trajes? Um amigo meu Foi casar E eu fui alugar um paletó E não tinha nenhum do meu tamanho Alugou esse? Sete anos atrás Eu fui lá na C&A Comprei Usei só no casamento dele Ele estava lá guardadinho E guardou? Quando vim Que me chamaram para o seu programa Mamãe disse Vá bem bonito Quando cheguei Estava em cima Não adiantou de nada o que ela disse Gostei não Vamos a nossa interatividade com o povo de casa Através do e-mail Café com pacoca Arroba tvsum.com.br As perguntas do povo é que são mais cabulosas do que as mulheres Holograma Boa noite Boa tarde Bom dia Boa madocada Oi Oi Eu conheço esse holograma Ele era dessa Era magro Passando a fome Não sei Quando eu tocava ele ia Menino velho E eu logrando Aí pronto Tocava Era só a cheira Só a cabeça Aí eu não sei como é que Não é o holograma Estraga a lagarta Acaba com a fecha Parece Buda Parece Buda Vamos à pergunta Holograma Hum 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 Ainda cheira Bicho porco Ricardo É ele Você é terapeuta compassional Com especialidade em saúde mental É verdade que seus pacientes saíram mais doidos? Não Nem saíram Não saíram? Não Porque eu não atuo mais na área Nem atuo mais Mas eles gostam Era muito bem Era muito doido Nossos papos Já imaginou um local desse Com a ruma de louco E esse louco tomando de conta? Tinha um em cima da mesa Como era se o estado louco estava em cima da mesa? Em cima da mesa Só um passarinho Só um passarinho Põe um passarinho Põe voa pra me ver Você disse isso? Diz E voou? Não Então não era um passarinho Justamente E porra agora desça Você tá de alto Vai pra casa Falando em atuar É verdade que você quer ser humorista? Não é? Por quê? Porque não é? Porque você é muito amigo da rocicleta Você já tem que trabalhar Se você entrar nesse ramo Já tô trabalhando com a rocicleta Ah é Mas não quer ser Você entra nesse ramo Aliás eu queria saber Se esta sua peruca É aqui Você entrevistou a Luana do Crado E a Luana do Crado Tá querendo cobrar Essa peruca Essa peruca Você vê o que é o desespero da pessoa Com a peruca dessa vale 15 reais Ela fica cobrando 15? Mas do jeito que tá indo Não vale mais 15 não Eu tô vendo aqui O casco tá todinho aparecendo aqui Eu devolvo a bosta Que eu devolvo mais a peruca Por quê? Porque eu não devolvo Porque eu já tomei de conta Holograma Vamos a mais uma pergunta Que hoje tá bombando De perguntas do povo de casa Era bem magrinho Pensa no meio Em cima do palco Eu tinha medo Que o pessoal pisasse Quebrasse no meio Aí apareceu Dora pra desse jeito Cala a boca Cala a boca já morreu Queima na minha boca sou eu É o novo É verdade que você já destruiu O cenário do programa Enio Carlos? Como faz essa história? Era já Eu acho que já era É verdade Mas foi sem querer Você falou que fazia que Foi não Foi não Assim Eu acho que ainda Tava fazendo os pilotos Do programa E chamaram a Diamante Cô de Rosa Do piloto do programa Chamaram a sua banda E não queria começar bem Não Eu fiz tanto piloto Que nunca foi pro Amar os programas Aí eu fui lá Aí eu tava assim A entrada da TV diária Pra entrar no palco Os palcos Tudo de compensado Os pedaços de pau Maderite Arame Tudo Né Dureco Durepó Aquelas bichas pretas Tudo lá Aí eu Tava com a minha guitarra Esperando me chamar Desculpa aí ter mexido na sua mesa Esperando me chamar Aí eu tava aqui Vim assim Escorou no cenário Escorou no cenário Tinha um buraco assim Só deu o cabelo Ele Pá Ele ficou assim no meio Com a cara muito triste Desde então Eu não quero crer Que não é por isso Que nunca me apresentei No programa do Enio Carlos Nem no piloto Você destruiu tudo Ele queria ir Você é louco Mas não foi porque eu quis não Desculpe Viu Enio Carlos Se você ainda se lembrar disso Me desculpe Me chame pro seu programa Ou não Só você quiser Então obrigado Se eu não tiver onde tocar Eu vou Me diga uma coisa Você tem medo de avião Que história é essa Que um avião abriu a porta em voo Quando você estava indo pro Piauí Pois foi Eu ia pro Piauí Foi, foi Eu ia sair da diamante Cor de rosa Para a minha carreira solo Porque eu fui convidado Para fazer uma carreira solo Na Europa Mas não deu certo Aí eu disse assim Eu vou para o Piauí Vou fazer duas apresentações No Piauí Aí eu pego Na volta eu pego E sal da banda Aí pronto Aí quando eu entrei No avião O foco é sem Aquele com três cadeiras De um lado E duas do outro E eu sento só Na cadeira Do corredor Porque na hora Que eles recaem Eu quero ser o primeiro a correr Aí sentei aqui Na cadeira do corredor O velho meu empresário Que senta aqui O velho que era O velho Kleber Que o Holocausto conhece Como o nome dele? O Holocausto O programa Holograma Não pode dizer ovo não Aí eu sentei aqui Quando este avião partiu Que ele foi sim Bora que ele fez assim Vum E aquele negócio Pronto Eu já imaginei A Marilena Lima Fazendo a cobertura No chão Mamãe chorando Eu baixei minha cabeça Quando eu olhei A porta tinha aberto Era aquelas aeromoços Aeroviados Aeromoços Tudo coisando Revista voando As mulheres gritando E eu só fiz baixar Minha cabeça Vem aquele filme Orar E obra Vem aquele filme Na cabeça E o meu Deus do céu E o meu Deus do céu Eles disseram Que ia soltar a gasolina Para ir para o aeroporto Mas não acabaram Não soltando Não era o viado Não era o gay Não era o moço Fechou a porta Aí chegou e disse Vamos agora Pode manter a calma E vamos direto Foi só um problema E a gente disse Que não quer ir não Aí eu disse Que o piloto Vem dirigir Vem dirigir Vem dirigir No meu canto Aí pronto A gente chegou em Teresina O agente foi para o Piauí Assim mesmo Foi para o Piauí Estava passando mal Eu cheguei O aeroporto de Piauí Não tem as sanfona Quando abre Vai ver aquele bafo Tira até Aí você abriu Você abre a porta Do aeroporto Você abre a porta Do avião Para o aeroporto De Teresina Parece que está chegando Na rodoviária dos pobres Aquela bafo quente Pá Ainda beijei o chão Fez igual o Papa Foi O B se pregou Cadê que eu quis Mais voltar Saí da banda Perdi uma apresentação Mas voltei de ônibus Voltei Não voltei mais de avião Voltei de avião Fiquei Não viaja mais de avião Viajo Viajo Mas eu tomo assim Uns 14 lexotans De 10 miligramas Eu entro muito doido Dentro do avião Vamos mais uma pergunta De casa Que está frivirando Ali no nosso HD Frivirando Onde? Eu estou notando Um holocausto Mais fresquinho hoje Não está não? Vai hologram As perguntas Do povo de casa Está chegando Está chegando a pergunta Quando chegou ela A gente que essa pergunta É de inimigo Quando chega frivirando É verdade que você Teve problemas com drogas Drogas fora a sua música Eu estou falando Mas menino Está vendo? E vivia lá Na sexta série No Abodemão Toda sexta-feira É um viciado Cabinho Vassoura 10 tamanho cabeção Que eu desconfiava Até que não era homem Desconfiava Eu tenho certeza Ficava lá com os rapazinhos Nunca vinha agarrando ninguém Está enganando a esposa agora Vai futricar com ele Vai Eu digo Bem direitinho Aquele sino que tinha lá Em cima do Abodemão Agora batendo um babado Agora a pergunta É o que fez Você Se você já está Provando com drogas Eu acho A sua música Não terminou Eu acho Falar em música Eu me lembro Depois eu quero Nada não Do dia que eu estava Com a Titela Eu estava com a Titela Lá no Guaraciaba Eu fazendo um show O som lindo Acabei de dizer Isso mesmo Isso é uma droga Mas quando disse Que a Titela Também era uma droga Eu fiquei Porque o som Tocando lá Tocando Tocando Fazendo Tocando E o homem na beira do palco Deixa eu cantar Ou coisa chata É gente Não gosta Bilhete que pede música Que você está tocando rock E uma pessoa Vem pedir Pra você tocar Um Charles Parker Da onde que eu Toca o Charles Parker É o Homem Aranha O Charles Parker É o Peter Parker É quem? Homem Aranha Como foi a sua história? Aí pronto A Titela até viu A Titela estava lá Ele disse Deixa eu cantar E você não deixava Nem olhar pra ele Ele vem pra cá Deixa eu cantar Ele está fugindo Da pergunta sobre drogas Você não teve problema Com drogas? Deixa eu cantar Eu não deixei Ignorei Mas assim que eu terminei De ignorar O homem foi lá Para perto do organizador Do evento É o Márcio Vem cantar A tua música É a tua vez A tua vez Não, nunca tive Assim problema Com drogas Você contou essa história Todo dia pra entrar Nesse assunto Por quê? Eu quis Tá um pouquinho Eu entregava Essa peruca Pra tocar No meio dos peitos Assim, toma Que a pessoa Cobrar uma peruca Dessa É muito suvinagem Enfim Eu Não, você quer saber Se eu Minha mãe um dia perguntou Ricardo, você fuma drogas Por que ela perguntou isso? Não sei, né? Ela achou alguma coisa Na sua Rock and roll Foi Uma vez eu tava lá Eu tocava ali lá No Dragão do Mar E uns dois amigos Três amigos meus Dois ou três? Três Quais são os amigos? Eu não posso dizer o nome dele não Porque ele tem trabalho Se eu for dizer que ele É maconheiro Ele perde o trabalho dele É verdade Melhor é da Parque Elan Tá chegando Nós estamos já ligando na pessoa Aí ele entrou dentro do carro Eu dei carona A gente tava lá Pode dizer o local? Pode Pode ficar Ele tava ali Ele tava ali pelas bandas da órbita ali Aí eu levei pra casa E fui pra casa Fui dormir Mamãe de manhã Todo dia Mamãe vai escavocar o meu carro Pra limpar Pra ver o que é que tem dentro Pra ver Diz aí que tinha um Um tarugo Um tarugo Um beise Um cigarro do satanás Dentro do seu carro Dentro do meu carro Como foi que terminou a sua história? Ela subiu refuscado Foi lá no meu quarto Abriu a porta Deitado na minha rede Pro lado de cá Com os pés por dentro da rede Ricardo O que é isso? Mulher Tu não tem maior idade De fumar maconha Não fresque não Não fresque não Eu digo O que é isso não É me oferecer não Meus tempos já passaram Meu tempo que eu queria Isso aí nunca 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 Moral da história Negue Até a hora da morte É verdade Eu vou dizer que isso não era meu É verdade Você sabe que todo entrevistado Que vem nesse programa Às vezes Nós não querem comer A gente lima Mas quem vem e come Vai pro ar Tá certo? Então vamos trazer aqui Um petisco Eu acho esse aqui Melhor pra você Eu ia pensar Que era panelada Não vai nem pegar A faca não Isso é um coigo Isso é um ceboso Você vai querer Uma holograma Sabe por que Que eu trouxe Sabe por que Que eu trouxe Preste atenção na entrevista Você sabe por que Que eu pedi essa fruta Pra sua entrevista Não sabe Porque era Meu sonho Ver o cão Chupando manga De perto Vai na manga Eu vou Tem outra coisa Tem outra coisa Tem outra coisa Ah vai Bem que não tem barato Eu acho muito legal a televisão Por que? Porque a gente assiste É tudo escuro Um breu Um breu E a peruca é perfeita Marra aqui ao vivo Eu tô besta Fala de peruca Como eram os bastidores Do programa do Irapuolima Pode falar com a mãe Não tem problema Na canal doido Na canal por que? Tinha uma história Que eu era filho De Irapuolima Como é a história? Que eu morri a cantora Um dia apareceu lá Em carro com a bicicleta Quem cantar essa música Do Gerardo Basto Ganhava as coisas Mas não ganhou a televisão Ganhou a bicicleta E ganhou um rádio Ganhou quase os prêmios Do programa E o papai não assistiu o programa Começou a ficar desconfiado E tu me nota assim O cara do Irapuolima? Você parece muito Com a Madre Lema Pronto Era ótimo Tinha as Irapuete Tinha a Xeca Xeca Tinha a Xeca Xeca A Índia Paraguaçu A Índia Potira No Irapuolima Tinha os Galouro Ficava aqui de lado Entrava aqui o pau Pinho pequenininho Horrível Aí tinha os Jurado Dona Andressa Porto A Careca do Arruda Doutor Aldir Zubessa Quem mais? Não sei o que não é do meu tempo não Isso era Aí pronto Ficava lá os Galouros Os Galouros a gente sabia Já quem é que Aí quem ia perder Aí o frango do Zezé Só tinha um Tinha o CBR também O CBR já foi mais Estou falando do mesmo Do primórdio CBR que ainda nem tinha Era CBF CBB CBR Sei não Aí pronto O Galouros chegava Que perdia e ganhava o frango Tinha gente Que cantava ruim lá Dia de sábado Só pra ganhar o frango Pra dar pra casa Pra almoçar Mas o frango tomava Na hora que ele saia Tomava o frango Só tinha um Vamos a mais uma pergunta Do holograma Vai o holograma Faz Sapeca a pergunta No respeito dele Que história é essa Do Cachorro na mala Cachorro na mala Eu fiz uma casa de repouso Pra idosos Fez Uma casa de repouso Pra idosos Foi Agora mesmo que eu queira Voltar a fazer isso Depois de uma entrevista Dessa Quem quer me dar credibilidade Quem é Pelo menos você vai saber tratar Conte a história Aí tinha um cachorro Chamado Cobra Meu cachorro Cobra 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 Deixa a pizinha assim Deixa a mãozinha Aí pronto Tinha uma senhora lá Que todo dia Quando ela acordava Ela pegava a armada Ela dizia que ia se embora Você não vai embora não Você vai passar uns tempos Aqui com a gente Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora E o cachorro Uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Até que um dia eu cheguei lá De manhã Domingo de manhã E o que eu fazia Era o pobre E a senhora já estava lá na porta Se a senhora Vai guardar a sua mala Que a senhora Não vai se embora hoje não Quei morrendo Foi no gol com mim No meu goto Vai no meu goto Vai Continua a história do cobre Aí pronto Aí ela ficou lá Ficou lá E eu de cobre Deixa eu ver aquele negócio assim Cobbre Cadê cobre? Cobbre latido Uma coisa assim Já que quem está Corre morrendo E cobre procurei Nesta casa Procurei embaixo das canas No quintal e tudo E a mulher Quero ir embora Quero ir embora Quero ir embora E a senhora Vai pra onde? Ela disse Vou embora com o meu cachorro Eu disse Mulher não acredito que o cachorro Está dentro da mala não Quando abriu a mala Estava lá o cobre Sem fogo Eu disse Me dê meu cachorro Me dê meu cachorro Liguei pra mim Vem buscar Que não tenho Mais condição O bichinho Era um Fox Paulistinha Até hoje Frequento psiquiatra E psicóloga Agora olhando nos meus olhos Sem titubear Que história é essa De Mr. Eggs? Genial Você sabe sim Genial Conte Eu acho melhor você contar Que Serginho ligou E disse que você é conhecido Como Mr. Eggs Foi o Damastor Pitaco Terça-feira Eu fui lá Na Lupus Para mostrar A música de Natal Que até Que pra nós Você cantou Pessimamente mal Mas tá ótimo Eu não sou cantor Eu sou humorista E tá lá cantando Pois bem Vai responder E o Babu Cantando também Quem? O Babu Aquele gênio Daquele desenho Babu Aí eu peguei Eu peguei o pendrive Deixei o pendrive Cair no chão Quando o pendrive Caí no chão Eu escutei um barulhinho Vec Mas eu não sabia Peguei o pendrive Vec Foi Entrei Me sentei Naquela cadeira De bar Assim alto Valéria Vitori Antes Se ajeitando Para virar Rossiclé Adam Astor Já ia Explicando a música Mas eu notei Mas eu notei Que ele estava Meio assim Avoroçado Avoroçado Ele levantou Se foi por detrás De mim Olhei pelo espelho E fazendo assim Quando eu peguei Ficou Cusper Dois quilos de ouro Do lado de fora Você estava sem cueca Estava não Estava não Estava não Estava não O calção tinha rasgado Estava O calção rasgou E a cueca minha Era aquela sem força De copinho Não De copinho não Não posso Aquela cueca de copinho não Que eu fico cheio de pereba Aí ela ficou sem força A bicha veio para o lado de cá E o bicho veio para o lado de cá Aí quando Aí quando eu peguei Pense Foi minuto Vamos a mais Uma pergunta do holograma Me engasguei com um pelozinho Que história é essa Que você é proibido De andar no restaurante Paladar O restaurante Paladar Melhor restaurante de Fortaleza Vocês conhecem o Paladar 14 de maio É ótimo Lá tem uma panela Deus me diz Tem Mas eu não como não Ela tem Maria e Isabel É ótimo Aí eu estava lá Toda vida É um restaurante Que é final de noite Né? Isso É o final Pronto Todo mundo vai para lá Quando deixa de fazer alguma coisa Aí eu fui lá E eu não bebo cerveja Né? Eu só bebo bebidas quentes E você não bebe um bolo de café? Aí Eu peguei e pedi uma cerveja E meu amigo pediu Uma mão de vaca Eu fui no banheiro Quando eu voltei A mão de vaca Já estava lá Flamejante Afriviando Afriviando Botou lá Tu quer Tu quer me dar Não, não como isso Eu não como Aí o que é que aconteceu Ele pegou no prato Botou o arroz Hã? Botou Aí se for vomitar Se for vomitar Vamos meter aqui Que dá audiência Eu nem contei Aí ele pegou O prato Da mão de vaca Botou o arroz Botou o pirão Quando pegou Aquele Mano daquele bicho Mano daquele bicho O moço Que tem um negócio dele O buco Tutano Tutano Buco Tu tá no Ceará Ele pegou O tutano Ele pegou Botou na boca E assoprou Na hora que ele assoprou Aquela cagada de pato Naquela mesa Vamos por Eu soltei Eu olhei aquilo Só virei minha cabeça Botei minha cabeça pra cá E Vrá Eu vomitei na mulher Vomitei nas cadeiras Virei Aí comecei Quando eu vi eu vomitei Dentro da sua rascareta Dentro do restaurante Quando eu vi meu vomito Aí que eu fiquei com mais nojo mesmo Virei pro outro lado E Vrá Vomitei de novo Vai pro banheiro Vai pro banheiro Corri pra dentro do banheiro Quando eu abri o banheiro Que eu levantei a privada Tinha lá ó Uma lapada desse tamanho Um chalto Um chalto Acabou Então Mas A pergunta foi feita Até hoje Quando eu tenho aqui no paladar Eu fico do outro lado Da 13 de maio Dou três buzinadazinha Gasson vai lá Pega meu dinheiro Aí pega Pega minha Maria Isabel Eu vou embora Eu sou persona não grata lá Você Que história é essa Que você uma vez Estava com um caçal Ela sentada numa rede Caiu a comida Calou seus peitos E o cachorro lambendo Vá A Drica Minha cachorra Ela só comia ração A gente tava falando Era da história De queda de rede Cheguei em casa Ela me pegava Aí pronto Eu peguei Sabe aquela coisa Quando você chega De madrugada em casa Tomando um Aí você chega de madrugada Não tem nada pra você comer Sai na geladeira Pega caçalora Pega caçalora Cheia de óleo Com uns pedaços De carne preta Que até De três dias De três dias Mistura tudo Quebra um ovo dentro Que a lenda tem um nojo de ovo também Mas quebra Só que um dia Cheguei e bebi em casa Botei um miojo Dentro do microondas E liguei Sem nada E comi Só uma pasta preta Aí eu peguei Botei na caçalora E a Drica só olhando E só olhando Eu digo Não pode Não pode Fifilha não come comida de gente Como é que você dizia pra caçô Não pode Não pode Não pode Fifilha não come comida de gente Ela fazia assim Aquilo Você achava que aquilo era comida de gente Era comida É comida de gente Nunca comeu não Comida de caçalora Não Só come comida fina Macarrão Concluiu a história Que o nosso tempo É estourado Tá, tá Pronto Fui botar Cheguei lá no meu quarto Fui arrumar minha rede Acho que eu não botei direito Quando eu me sentei na rede Eu arriei com tudo Pá Aquela caçalora Com aquela comida quente toda No meus peitos Eu não pude me levantar Porque eu tava com dor nas costas E a cachorra comeu a comida Pelo dia Era essa besteira Que tu queria que eu contasse Não, eu não era Eu queria coisa pra tu perguntar Eu queria que fosse mais engraçado Tem alguma pergunta Mais uma Pra encerrar com chave de ovo Tava gostando Tanto Que história é essa Que você é considerado No meio artístico O GPS Dos cabarets de Fortaleza Inclusive tem gente aqui na equipe Que já frequentou Os seus point Eu não vou dizer Pra não acabar o casamento Patrícia Lá no Dom Reito de Medeiros A Patrícia Ia muito ler ele Ele que diz Eu nunca vi não Até porque eu nem lá O Sobrecato também vive nesse escanto Ainda tem a Patrícia? Patrícia tem não Tá lá a placa de alugar Toda quando eu passo por lá Pinta e chora Quebrou viu Quando eu passo por lá Pera aquela paca Vem e sai e pinta e chora Não, mas eu já fui Já toquei muito em cabaré Inclusive tinha um cabaré Que não era cabaré Que era o cabaré da Perrito Que eu toquei muito lá Que era no centro da cidade Mas eu gosto de cabaré Eu acho legal Tem um cabaré ali vizinho Bradesco da Bezerra de Menezes Que é o cabaré Das Gilda Tem um cabaré Na Boa Larga Tem um cabaré De lá Tem um cabaré Da Dona Meira Não fale mais não Que pode surgir o nome Da minha mãe Fica quieto Você sabe que no final Das nossas entrevistas Tem um bate-bola Eu falo a primeira coisa Que vem aqui no papel Chegar em casa Você escove o dente E passa o fio dental E você responde A primeira coisa Que vem à sua cabeça Está preparado Para o bate-bola? Estou Então vamos lá Chegadinho Paladar Vomito Panelada Da Babalu Rossiclé Amo Minha amiga Gente boa demais Um anjo Ioiô Pra cima e pra baixo Eu vou Você pede Eu obedeço Você manda Eu vou Ioiô Ioiô Bruguelo Bruguelo? É um bruguelinho? É Bruguelo Não sei não Diamante Eu Eggs Ovo Ovo Meus ovos Irapuã Lima Papai Avoante Comi muita Com cachaça E farofa Cachorro d'água Eu tinha apelido Me chamava de cachorro d'água Por quê? Não sei não Até hoje E pra encerrar com chave de ouro Pede Arroz Muito obrigado Vou deixar dar só um alô Fica à vontade O programa é quase seu Aqui onde você quiser Aqui ali Ali Quero agradecer você Agradecer a você Agradecer esses meninos Maravilhosos Kelso Marcelo Kilsson Suricat Agradecer a Valéria Vitoriano Um anjo na vida da gente Você não tá no programa dela não Você tem que agradecer a ela Eu sei Eu já agradecer Minha mãe Que adora Assistir essas coisas Que me vestiu Me vestiu Minha família Pessoal do meu trabalho Da PHD Propaganda Você trabalha na PHD Propaganda? Eu trabalho A maior agência de propaganda De todo o Brasil Agradecer ao povo do Facebook Que passa o dia todinho Conversando comigo Besteira E pronto E agradecer a você Muito obrigado E entregue a peruca da mulher Você quer uma que eu compre uma pra você? Eu vou ficar com essa Porque ela tá me devendo também um dinheiro Eu só devolvo quando ela me pagar Quando é que ela tá te devendo? Mais do que a peruca Você de casa Muito obrigado pelo carinho da audiência Essa foi uma das entrevistas mais malucas que eu já fiz Tá certo? Continue ligado Porque ainda vem muita marmota no programa Valeu Eu vou ficar com essa Brasileiros e brasileiras Estou de volta Eu, Tilma Roscovo E mais um E aí, Tilma? Estão mandando no meu Instagram No meu Facebook No meu Twitter Aliás, meu Twitter é uma coisa muito engraçada Uma vez estava num congresso Dando uma palestra Perguntei ao povo Que aí tem Twitter? Chegou um senhor com uma sacola Com duas Twitter dentro Não é isso não, cidadão povo brasileiro É muito inocente Aí chegou a pergunta Eu quero falar Olhando para vocês Fortalezenses Cearense Meu povo lindo O que que eu acho do metrofó? Eu acho que é um alvo que vem se arrastando E outra coisa Se tivesse dado para o pessoal que assaltou o Banco Central Já tinha saído Porque o buraco já tinha sido terminado Como é que constrói um metrô metade por cima Metade por baixo Observar até metade Só funciona até meio dia Que escurambação essa Eu fico revoltada Esse tipo de coisa Eu fico com ódio O povo não tem que andar Dentro do grande circulatrês Levando dedada Sou vaqueira Empurra em porra Eu mesmo peguei o homem Saindo do ternal do papicu Soltei o pum Ele vem fedendo Chegando no Siqueira E tão lotado com o infeliz Estava O povo vai nele Viva a coxa Presidenta Tilma O que significa concessão? O que é que o infeliz Tende fazer uma pergunta dessa Mas é óbvio que eu sei o que é concessão Concessão, meu querido, minha querida É aquele grande sucesso de Calbi Peixoto Olha a música, como eu tô certo Concessão Eu me lembro muito bem Viver do mundo a sonhar com coisas assim Presidenta Tilma Qual a função do esqueleto? Qual é? Olha, é lógico que eu sei Você devia ter vergonha de fazer uma pergunta desse tipo Eu já disse que eu sou praticamente o Krugus Eu sei o que é sim A função do esqueleto É lógico que eu sei qual é a função do esqueleto Pra quem não sabe O povo brasileiro vai saber agora Que a função do esqueleto É invadir o castelo de Grisco E matar o rimento Agora falando do rimento Do grisco Essas coisas Eu achei feiticeira Aquela feiticeira passava fome Eu achei uma rimento fraca Quais morrendo Rimento Eu vou incluir você Feiticeiro No bolso escola Para você comprar Uma tubaina Os richeados Para você se alimentar Você tá mal Você tá precisando Realmente Vamos usar mais uma pergunta Do povo brasileiro Senhora Presidente O que é catar puta? Mas é óbvio É que a pessoa vê a televisão E faz uma pergunta desse tipo Eu sou praticamente o Krugus Eu sei todas as respostas Do povo brasileiro Obviamente que catar puta É uma pessoa que sai procurando As putas de noite Cata as putas Senhora Presidente Por que lavar a toalha de banho Se quando a gente toma banho Sempre fica limpa? É uma pergunta um pouco Falta de higiênica Por que lavar as toalhas Depois do banho Se a gente tá sempre limpa? Porque a gente passa Geralmente a toalha Na regada Onde não é pra passar Você passa por debaixo Vai naquela freada Onde você não lava bem Nas virilhas Tira um encardido Porque não tem cor de flag Mas tem encardido de virilha Aí você levanta Pega a toalha E fica passando Fazendo motinha 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 Aquilo fica preto de grude É uma coisa horrível Tem gente que tem Uma mania pior ainda De ficar fazendo Bolinha de seroto E jogando na parede É outro dia Eu passei uma situação Eu vinha dentro Do meu aerodilma E tinha um dos assessores Que vão brincando Com uma bolinha verde Quer dizer? Uma bolinha verde Uma bolinha Ele dizia assim Uma bolinha Eu passei E bati sem querer No ombro dele A bolinha caiu no chão E disse Nobre colega Assessor Desculpe-me Derrubei sua bolinha Ele disse Não tem problema Eu faço outra Você é perverso Você comeu O meu peixe Não Você comeu A minha ração Você é báboa O povo de casa Que está assistindo A esta fábula Produção Por gentileza Com o nome Dá esse bonequinho Que eu achei Muito Parece um cearense A cabeça grande Como é o nome Desse boneco Assessoria Bicho Tem um azor Um ímã Olha Olha como é engraçado Um ímã Como é o nome Desse boneco Doutor o que Dexter Quem Dexter Dexter É o Dexter Olha que lindo Dexter Ele não parece O prefeito Roberto Claudio Não tem pescoço Olha É muito bonitinho Dexter Agora o que eu achei Mais engraçado De todos os brinquedos Brasileiros Foi esse cara Que eu ri De demônio Olha O que eu achei Mais engraçado Foi esse cachorrinho Muito engraçado Que não tem olhos Ele tem oito olhos É uma corra do capeta Tem oito olhos E ele toca musgas Musgas Olha E a música deles Se você reparar Olha Sai pelo furicos Esse é o tipo De animal Que o povo brasileiro Principalmente O povo mais um A pobreza mundial Tem que ter Esse tipo de cachorro Porque olha só Não come ração Não gasta de ração Não tem pelo Para pegar carrapato Purgas de lendas E outras coisas Tá vendo Não come nada É só uma filhazinha Por ano Você põe nele Por trás E fica maravilha Vamos continuar Respondendo O povo brasileiro Presidenta Me tire uma dúvida Como é que se escreve Zero em algarismo romano Como é que uma pessoa Me faz uma pergunta Dessa Olha Tilma Tilma Como se escreve Zero em algarismo romano Pergunte aos romanos Que foi ele que escreveram Senhora presidenta Por que o pato dono Usava uma toalha na cintura Se nem calça ele usava Eu acho que o pato dono Amarra a toalha na cintura Para mostrar onde é a cintura Porque ele é redondo Ele amarra só para mostrar E quem sabe Se for debaixo do pato Não tem um pinto Nunca se sabe Mas ele fica sempre nu Ninguém vê O pinto do pato dono As perguntas de hoje Estão um pouco cabulosas Estou ficando com medo Um pouco assombrada Senhora presidenta Por que nos filmes De batalha espacial As naves explodem Pegam fogo Se não há condições para isso É uma pergunta Um pouco catastrófica Como é que Esses filmes De batalha espacial Onde explode Pega fogo Se lá não tem gravidade Não tem nada É uma pergunta Que um pouco Você tem que perguntar Os times primos E ele é que faz Esse filme Como é que explode Se não tem O fogo não se espalha Aquilo é gravado Em Hollywood É tudo faz de conta Eu vou perguntar O Tom Cavalcante Que está morando agora Em Los Angeles Ele mora em Hollywood Tom Tom Cavalcante Como é que faz Essas coisas Não sei Ele sabe Quem está morando lá Eu vou ligar O machado para ele Falar Patrícia Passa para Tom Eu quero fazer uma pergunta Para o Tom Cavalcante Ele vai me responder E no próximo programa Eu respondo É isso aí Povo brasileiro e brasileira Esse foi mais um E aí tipo Se você quer mandar Perguntas Para a minha pessoa Mande para este e-mail Que está aparecendo aqui embaixo Que Kélcio Kilsio O Suricate E toda turma Da TV Sumzum Vai responder Aliás Vai pegar as perguntas E trazer para mim Responder TV Sumzum .com.br Para assistir E quiser mandar um e-mail Café com Pacoca Arroba TV Sumzum .com.br 116 .com.br 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 Legenda por Sônia Ruberti